Oi, amores! Tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha amiga Sol, do blog Experiência da Sol. Um trânsito absurdo. E estamos indo na Picana, fazer uma publi lá e tomar um café maravilhoso, minha amiga. Ai, não deixa a hora. É maravilhoso. Vocês têm que conhecer esse hotel. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês um cupom de desconto. Se você fizer a sua reserva pelo site e colocar o meu cupom que vai estar aqui embaixo pra vocês, vocês ganham 50% de desconto na sua hospedagem. Na loja irmã e 50%. Vou deixar aqui embaixo e vou deixar o link do hotel e o Instagram da minha amiga Sol, que é maravilhoso, posso fazer as dicas, né amiga? Incrível mesmo, de verdade, né? Porque a minha amiga não, mas ela é rasa. E vou lá tomar um café e hoje vai ser um dia assim, batendo papo e perna, né amiga? Ai, que delícia. Tudo que eu quero. Vamos passear. Chocovid. Chocovid, né? Ela já está vacinada, protegida, com as duas doses. Arrasou, né amiga? É, não é porque eu tenho idade não, é porque eu sou enfermeira. Arrasou! Acabei de chegar aqui no hotel, maravilhoso. Gente, olha, você já é recebido assim, ó. Com esse café maravilhoso aqui no Hotel Capicana. Ó, gente, por conta da pandemia, ele serve um café assim. Olha que coisa mais linda esse café da manhã. Meu Deus! Tô chocada. Tô chocada. Gente, gente, hello! Tô gravando pro YouTube também. Olha a Paulinha gravando aqui nesse canal dela. Você tá vendo? Gente, que delícia. Eu comei todos os bolos que estavam aqui, ó. Gente, amarei só. Muito gostoso. Tudo arrumadinho. Olha os nossos... Olha lá fora, que lindo. Gente, olha essa parte aqui de fora. Que legal. Que gostoso. Ó, tem essa cadeira pra você relaxar. Maravilhosa aqui. Plantinha. Lindo, lindo, lindo. Olha. Muito gostoso. Vou deixar aqui embaixo o link do hotel, tá, gente? Olha que tudo, gente, que ele é. Olha. Olha isso aqui, Brasil. Lindo, né? Maravilhoso. Adoro. Olha que luxo, que gostoso. Que linda. Tô aqui com a minha amiga Sol. No shopping. Eu reservei pra resgatar as minhas coisas do aplicativo Mimo, que eu falei pra vocês. É, a gente passou nessa loja aqui, ó. Comprei umas bijus. Gente, é maravilhosa a qualidade dessas bijuterias, né, Sol? É. Vale muito a pena, porque aqui é o Outlet. Aqui é o Outlet. Depois eu vou dar mais uma volta, porque a loja, acho que abre uma e meia. Tá dizendo aqui no aplicativo da Mimo. Que é aqui também. A gente vai comer depois, né, amiga? Vamos comer. Não fala. Gente, vem pra... Nós devemos ter segundo pra comer. É a única coisa, gente. Que estamos podendo no momento. É comer. Aqui é aquele shopping que aquele dia eu gravei um vlog, onde eu passo nas lojas onde você tem os móveis lá embaixo, né, amiga? Maravilhoso. E aqui, gente, tem bastante Outlet. Eu até achava que era loja que não era, mas é. A moça falou o quê, né? É tudo das lojas mesmo, mas tá tudo Outlet, né? São Outlet. É, o preço aqui é bem diferenciado. É bem mais barato que nos shoppings com eles. Linda, meus amores. Acabei de chegar lá de São Paulo, lá. Que eu fui no hotel hoje, fazer a pôr vida do hotel. E fiquei depois com a minha amiga só. Fomos passear e tudo mais. Que vocês viram a gente lá no shopping. Aí eu fui lá na loja da Mimo. Lembra que eu falei pra vocês? A Nicole é a louca do aplicativo. Mas eu vou deixar um aplicativo aqui pra vocês. Maravilhoso. Onde eu fui lá e troquei. Eu não... Era foi a primeira vez que eu troquei, tá, gente? Então, eu também não sabia como que trocava. A minha amiga só, ela já... Ela foi e trocou. Então, já avisando, eu não sei se tem na cidade de vocês, tá? Então, vocês veem aí se tem na cidade de vocês. Pra depois vocês não acharem ruim comigo. Ó, essa é a Mimo. Eu vou deixar aqui o aplicativo pra vocês aqui embaixo. Não paga nada, não custa nada. É gratuito. É tipo assim... Jogos pra você ir jogando. E você vai acumulando pontos. E você troca por coisa. Eu tinha quase 7 mil pontos. Amiga, sério. Eu não troquei nem mil pontos. Mas tem umas regras lá. Tipo assim, eu peguei tudo que tinha hoje liberado. Aí, outro dia, são outros produtos. Você pode pegar um de cada. É dos pontos que você tem. Então, eu vou deixar aqui. Mas vocês pesquisam aí. Procura saber. Porque eu também não tenho muito o que explicar, tá, gente? E esse lencinho demaquilante. Remove maquiagem à prova d'água. Da Nivea. De graça, gente. Então, você só fica jogando. Então, é muito bom, tá? Peguei um pomarola, ó. Tinha pomarola. Acho que nunca teve coisa de comer. Agora, o que tá tendo? Peguei um pomarola. Um Nivea Sun. Esse daqui tá dizendo que é anti-mancha após lavagem. Fator 15. Ó. Peguei um desse. Não pode pegar de dois. Foi o que tinha lá pra pegar hoje. Eu peguei. Isso aqui. Que eu acho que é umas barrinhas de cereais. Aí, eu peguei uma caixinha desse aqui de Enzylac. Que é um remedinho pra lactose. A minha amiga me deu o outro dela. Aí, eu fiquei com dois. Que é... Remedinho pra lactose. Eu, tipo, amei, né? Porque... E... Um mentose. Então, foi isso que eu troquei com meus pontos da Mim. Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês do aplicativo. Eu não tenho muito o que falar, gente. Porque, igual eu falei pra vocês. Foi a primeira vez que eu troquei. Eu também não sabia de nada. Eu fui fazendo as regras. Acumulou um ponto. Fui no nível 3. Que é o nível máximo. E fui pesquisar onde tinha as lojinhas que eu podia trocar. Tanto aqui na minha cidade não tem. Eu só consegui trocar lá em São Paulo. Lá no centro. Tá? Já falando pra vocês. Porque depois vocês vão ver que não tem nada na cidade de vocês. E vão acabar vindo brigar comigo. Aí, lá no Shopping D. É um shopping de outlet. Lá tudo é muito mais em conta. Aí, eu passando lá. O que eu te dá Marisa. Eu vi que a minha amiga Sol. Vi lá. Peça por R$7,99. Eu fiquei chocada. Porque até aí, eu nunca vi aqui na minha loja uma arara gigante cheia de peça. Tudo por R$7,99. Eu falei, gente, R$7,99. A minha cara, Bida. R$7,99. Mas, assim, fui correndo e peguei. Peguei duas bermudinhas. Eu acredito que essas bermudinhas vai servir na Isabela ou na Miria. Mas, eu acredito que na Miria, né? Não, na Isabela. Ou na Isabela. Eu peguei duas. Só tinha número 36. Eu paguei R$7,99 nelas. Só que o preço delas normal... Eu vou mostrar aqui pra vocês. R$59,90. Depois, foi pra R$26,00. Mas, o preço delas era R$59,90. Mas, eu perguntei pra moça, né? Se tinha algum defeito, alguma coisa. Elas falaram, assim, que não tem defeito. São peças que, simplesmente, não conseguem vender. Eu acredito que é porque é muito pequenininha. Ó, primeiro elas eram R$59,90, que tá lá atrás. Depois, foi pra R$29,99. E aí, depois, veio pra R$7,99. Eu amei. Com cintinho. Uma bermudinha preta. Aí, eu peguei essa preta. Adorei. A preta. Peguei a branca. Com cintinho. Olha que gracinha, gente. Que bonitinha. Ou se serve na Isabela, ou se serve na minha. E peguei também, por R$7,99, o preço dessa calça. Era R$69,95. Olha o quanto eu paguei. R$7,99. Não sei em quem vai servir. Se serve na Isabela ou na Miriam. Não sei. Tomara que serva nenhuma das... E também... Aí, tava lá também acessórios. Tava todo em promoção. Aí, esse aqui, são três colarzinhos. Olha, deixa eu tirar aqui. Eu acho que são colares. Eu fiquei em dúvida se será pulseira. Não, gente. São pulseiras. Que gracinha. São pulseiras. E eu amo. Três de R$29,99 por R$9,99. Vem três. Gente, eu amo acessórios. Amo. Amo acessórios. Essas três lindas. Eu peguei essas três. Aí, eu fui nessa loja aqui. Morana. Outlet. Essa loja. Sabe que essa loja é bem carinha. Mas, na Outlet, eu procuro peças baratas. E eu amei. Por lá no Jopendê. Tem essa loja. E tem umas coisas muito legais, tá, gente? Nessa loja aqui. As bijuterias é muito, muito boa. De uma qualidade muito boa. Eu tenho duas correntinhas. Que eu comprei outra vez que eu fui. Aí, eu peguei só peças de R$10,00, tá? Porque eu falei, vou pegar peças baratas. Esse aqui. Que é um coraçãozinho assim, ó. Olha, gente. Fofo. R$10,00. Falei, gente, mais barato que no Brás. Uma correntinha linda. Dourada. Gente, eu amo bijuteria. Olha que eu tô aqui. Coisa mais linda. É do Mickey. Da Minnie. Olha que eu tô linda. Essa aqui eu ganhei. Aí, eu tava... Eu tirei. Quando eu cheguei pra poder passar o... Quando eu cheguei pra poder passar álcool na mão. Eu tava com esse anel. Mãe. Ficou tipo assim, passar álcool. 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 Passar álcool. Álcool. Na mão, gente. Vocês entenderam outra coisa? Passar álcool. Então, eu peguei essa. Que eu amo correntinhas. Aí, eu peguei essa aqui também. Todas R$10,00. Olha que bonitinha. Que coisa mais delicadinha. Tipo uma ferradura. Não sei. O que é isso aqui? Uma letrinha. Um negocinho. Um mimozinho. Eu peguei essa outra aqui. Linda também. Essa daqui também foi R$10,00. Eu amo bijus. Ih, que linda. Tem uma bolinha com a pérola dentro. Também. Peguei um brinco. Mas um brinco. É tão lindo esse brinco. Que eu fiquei louca. Eu paguei R$15,00 nele. Ele foi R$15,00. Mas, gente. Um brinco desse. Peraí. Deixa eu colocar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Peguei esse brinco. E peguei uma correntinha prata. Pra Isabela. Coisa mais linda da vida. Essa correntinha. Que ela gosta de coisinha prata. E eu achei a cara dela. Bem delicadinha. A Pietra falou baixinho. Chocada. Porque eu não peguei pra ela. Peguei pra Isa. Mas ela não fala chocada que ganhou a tornozeleira, né? Né, showcase. Chocada. Gente, aqui em casa é difícil. Gente do céu. Olha os olhos da Pietra. Deu um nó aqui. Não. O seu zóio, Pietra. O seu zóio. O que? A culpa é dos meus olhinhos. Pietra. Mãe, eu nem olhei. Pietra, você tem que orar, Pietra. Eu nem olhei. Pietra. Chocada com o seu olho. Mas eu nem sei o que eu olhei. Eu nem sei como é. Pietra. 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 Seu olho deu um nó no negócio. Meu olho. Misericórdia, senhor. Não foi meu olho, não. Todo mundo aí, gente. Coloca o sangue de Jesus tem poder. Seu olhar é a Pietra. Meu Deus. Amiga, sua louca. Travou. Que nem se pensar em uma mulher fofoqueira aqui. A gente consegue despreimar. Não foi meus olhos. Gente. Ela falou assim, choquei. Não, tô chocada, não foi? Não, não. Eu pensei numa pessoa fofoqueira e ela influenciadora. Um canal de fofoca. Eu pensei nela lá de meu amor. Aí eu queria não criar polêmica. Ó, gente. Coraçãozinho bem delicadinho. Ah! Por último, mas não menos importante. Lembra que eu falei pra vocês? Ah, eu quero mais um molho. Passei numa lojinha que fica na estação da luz. E vi esse murizinho. Era 20 reais antes da pandemia. E agora com essa pandemia, aumentou pra 25. Eu peguei esse aqui. Azul. Achei ele tão lindo. Tinha um lilás. Só que o lilás não tinha meu número. Olha que coisa mais linda. E muito fofinho. Muito confortável. E bem fofinho mesmo, ó. Eu peguei esse azul. 25 reais. Foram essas as minhas comprinhas. O meu passeio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like. Não esqueça de ir lá no canal da Home. Conteúdo, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Ir lá assistir os vídeos que eu tô fazendo parte dessa equipe maravilhosa. Um grande beijo. Fique com Deus. E mais essas meninas. Quiseram pegar alguma coisa aqui. Pode pegar, viu? Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.